Ah, fala sério, vai. Olha só essa situação. Quem diria que a gente ia viver pra ver o dia que o errado ia passar a ser o certo? E a gente tem visto isso cada vez mais, né? E aí, você sabe quem é esse indivíduo aí? Sério, você sabe quem é esse cidadão? Dá só uma olhada. Quero dizer também, senhor presidente, que há avaliações diferentes com relação a esta operação Lava Jato. Há, por exemplo, um estudo da professora Rosa Maria Marques, da Pontifícia Universidade de São Paulo, que diz o seguinte, baseado inclusive numa pesquisa do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que mostra que a operação provocou um desmantelamento de importantes setores da economia nacional, principalmente da indústria petrolífera e de sua cadeia de fornecedores, como a construção civil, a metal mecânica, a indústria naval, a engenharia pesada, além do programa nuclear brasileiro. Esse estudo mostra também, senhor presidente, que se estima que a Lava Jato retirou cerca de 142,6 bilhões da economia brasileira, ou seja, a operação produziu pelo menos três vezes mais prejuízos econômicos do que aquele que ela avalia ter sido desviado com a corrupção. Isto fora, milhões de desempregados que esta operação causou. Desempregados que esta operação causou. O quê? Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Me permite, mas a excelência acha que o problema, então, foi o enfrentamento da corrupção e não a corrupção? Não, 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 nós estamos concordes. E aí, eu volto às mensagens, eminente ministro Barroso, volto às mensagens. O que nos dizem as mensagens? Que os procuradores de Curitiba estavam acertando clandestinamente negociações com autoridades estrangeiras. Eu pensei que a excelência fosse garantista, essa é uma prova ilícita, colhida mediante o crime. Mas pode ser ilícita. Mas, enfim, foi amplamente veiculado e não foi adequadamente, a meu ver, contestado. Pode ser ilícita. Mas, enfim, foi amplamente veiculado e não foi adequadamente, a meu ver, contestado. Ah, então vamos lá. De acordo com o artigo 5º e inciso 56, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. E também cabe-se ressaltar aqui o seguinte trecho. Então, aí já fica claro, né? A doutrina da ilicitude por derivação, teoria dos frutos da árvore podre, que advém do direito norte-americano, repudia por constitucionalmente inadmissíveis os meios probatórios que, não obstante produzidos, validamente em momentos esutérios, acham-se afetados. No entanto, pelo vício gravíssimo da ilicitude originária que a eles se transmite, contaminando-os por efeito de repercussão causal. E, nessa parte aqui, nem convém a gente entrar mais porque já deu pra entender, né? Pessoal, só pra ficar em informação, sim, existem exceções. E ainda mais em um país onde interpretar se tornou ali o ato de criar coisas. Então, claramente, quando diz que não pode ter, se arruma um jeito de interpretar a favor da tese ali de quem tá interpretando. Mas esse assunto com outro vídeo, né? É, esse aí mesmo, ó. Esse é o ministro Lewandowski, ministro do STF. A maior, mais alta, ilustre, brilhante. Corte do Poder Judiciário, é o STF. O Guardião da Constituição. E o que deveria ser referência ali para todo o Poder Judiciário aqui no Brasil. Mas que está longe de ser uma unanimidade ali entre o povo. E, olha, se você for perguntar ali quem gosta da instituição, ai, fica difícil, né? Você não vai achar muita gente ali... Você não vai achar muita gente ali que esteja com vontade de dar um depoimento favorável ali ao STF. É complicado, né? O que será que eles andam fazendo para ter tanta rejeição assim da população? Ah, deve estar fazendo alguma coisa errada. Mas eu não sei. Vocês vão dizer aí no comentário. Não quero ser preso. Mas vamos lá, ó. Bom, o ministro vem a público e solta a seguinte declaração. Já ouviu aquela frase, né? É melhor ficar quieto e deixar eles pensarem que você é idiota do que você abrir tua boca e aí eles terem certeza de que você é idiota. Mas vamos lá, ó. Prender o pessoal que estava ali assaltando o país, estava levando dinheiro para fora, arrumando dinheiro em outros países, está tudo errado. Aí eu não entendi. Se isso é errado, o que é certo? Bom, segundo o ilustríssimo ministro, isso ali gerou desemprego, isso ali gerou ali a falência de várias empresas e é sério pra caramba. O cara falou isso na cara dura. Ai. Mas se for para seguir essa lógica, então, a gente não vai combater mais o crime? Não vai combater o tráfico? Vai combater o tráfico pra quê, pô? Eles também estão gerando emprego. Olha, YouTube, isso é ironia, tá? Eu estou usando aqui de ironia. Não vai derrubar o vídeo, não. Ah, coitadinho dos bandidos, ó, são tão prestativos, não podem fazer operação nas favelas durante o dia, não pode fazer operação ali também durante o horário A até o horário B, mas pode descer o sarrafo ali, pode descer a lenha, baixar o cacete no camelô. É, isso aí pode, né? Aí tá tudo certo, tá tudo normal, vida que segue. Aí não, né? Tá de brincadeira? Todo, todo santo dia. Pode tomar mercadoria de ambulante, que fica sem emprego, tem família também pra sustentar, mas esse aí é ralé, né? É o povo. Não pode mexer ali com a bandidade, aí complica, né? Aí tem direitos humanos e toda essa coisa. Bom, aqui parece um pouco que o tom tá jocoso, mas eu sei a importância ali dos direitos humanos e dessa instituição. A ideia não é ruim, a execução é péssima. É, 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 é Tchau, tchau.